Cientistas vão mapear pela primeira vez o genoma dos brasileiros. A pesquisa vai ajudar a entender os códigos genéticos e tratar doenças complexas. Nesses laboratórios, cientistas querem desvendar o DNA do brasileiro. A população é a primeira, tão miscigenada, a ter o genoma sequenciado. A população brasileira é o resultado de uma mistura de três povos, os europeus, os índios que estavam aqui e os africanos que foram trazidos como escravos. E essa gente toda se misturou, dando origem a uma população que tem uma genética muito diferente. O principal objetivo é, a partir desse mapa, descobrir quais são as principais doenças que atingem os brasileiros e quais são os genes associados a essas doenças. Estão mudando o hábito de vida, iniciando tratamentos precoces, fazendo com que elas não desenvolvam a doença. O estudo é liderado pela cientista brasileira Lígia da Veiga Pereira. Tem parceria do Ministério da Saúde e de empresas privadas. Quando a gente sequencia o DNA desses 15 mil brasileiros, a gente vai criar um banco de dados onde muitas pesquisas vão ser feitas sobre a saúde da nossa população, sobre a genética da saúde da nossa população.